Jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa, hoje é dia 30 de maio de 2023, vou compartilhar essa live lá nas redes sociais, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente, eu estive na semana passada, gente, foi no dia 24 de maio, no lançamento do Diablo 4 no Brasil, teve uma festa na Zona Oeste de São Paulo, nós fomos convidados pelo Drops de Jogos, tirei algumas fotos de lá e foi bastante interessante a apresentação com a presença do time internacional da Activision Blizzard e do treinamento também do time brasileiro da divulgação de Diablo no Brasil, teve inclusive porta-voz que estava presente lá e estava presente no lançamento do primeiro Diablo, se não me engano, vou pegar o ano aqui correto, o primeiro Diablo é de 1996, então a pessoa que acompanhou a Blizzard North lá atrás acompanhou o lançamento por lá, foi na Zona Oeste de São Paulo, gente, foi um lançamento bastante interessante ali na frente do Allianz Parque, a gente tem algumas imagens do lançamento de lá, eu postei no Instagram, foi como se fosse uma cerimônia ali demoníaca, uma festa que não teve álcool, mas teve algumas comidinhas ali, teve um risoto escurecido, pão de hambúrguer, o pessoal comendo ali um suquinho, tomando uma Coca-Cola e aí teve ali as imagens também imitando quadros na Renascença aí com a presença de Lilith, com a presença dos seres celestiais e dos seres demoníacos que a gente acompanhou ali em Diablo, estava bem interessante ali a festa de lançamento, teve até um trono em que a cosplayer da Lilith também acompanhou e teve também vídeo com a cosplayer, e ela estava acompanhando a gente ali no evento, teve a presença dela junto com todos os, enfim, as figuras que acompanham esses seres sobrenaturais lá no Diablo. Estavam usando as hashtags Diablo4 em São Paulo e Livrai-nos do Mal, eu vou dar aqui o vídeo que a gente teve aqui mostrando justamente o lançamento por lá, só para a gente assistir juntos, vamos ver juntos aqui. Música Então essa foi o lançamento ali da Lilith diretamente em São Paulo e eu chamei, a pessoa que está testando o Diablo 4 aqui no Drops de Jogos. Tudo bem, Paulão? Como é que você está, meu querido? Já bem-vindo aqui a mais um Drops Debate. Vamos lá? Tudo! Boa noite! Boa noite, telespectadores, boa noite, fãs, Diablo. Eu venho nessa semana com o aguardado lançamento agendado para sexta-feira, vai ser um final de semana bastante movimentado, vai ser um final de semana bastante animado, né? Para o pessoal, para os jogadores aí do pessoal de RPG, o pessoal que curte os produtos, os jogos da Blizzard, né? E a gente teve a rara oportunidade de testar um jogo a quinto lançamento. A Blizzard, ela cedeu acesso antecipado aos servidores e a gente pôde testar por, acho que um período de dez dias, né? Toda a campanha, toda a história completa do jogo e os níveis além. eu escolhi como a classe para poder experimentar a campanha foi de Rogue, foi com um meu artilheiro, meu aventureiro aí de espadas e punhais e arcos e muita agilidade, muitas armadilhas. E eu joguei desde o começo que muita gente viu, muita gente experimentou pelo acesso ao beta, mas eu levei até o final no confronto decisivo aí no enredo do Diablo 4. Muitos sentimentos nessa jornada, eu quero compartilhar com vocês. Só colocando as informações aqui que a Activision Blizzard, a gente tá ainda sob o primeiro embargo, a gente pode falar sobre o jogo, podemos dar impressões gerais do game, mas a gente não pode mergulhar nos spoilers de história. Exato. Então, eu vou falar da minha experiência com o jogo, mas também eu vou dar um foco maior na parte técnica, porque eu acho que isso é muito importante pra quem tá chegando agora, pra quem tá se interessando. Diablo 4, ele é uma interação da franquia. É um raro jogo da Blizzard, o que é estranho falar nesse momento, mas se você pensar que o último jogo deles, o último lançamento deles foi Overwatch, e isso foi no ano de 2016, desculpa, eu não tô considerando Overwatch 2, ainda mais depois do cancelamento da campanha, né? Mas a Blizzard, ela mudou muito o portfólio dela de games de lá pra cá. Então, ter um Diablo 4 é como se a gente tivesse, sei lá, de repente, um Warcraft 4, ou um StarCraft 3. E não é algo que muito a gente pode esperar, dado como cada um desses jogos evoluiu pra um serviço. A gente sabe que StarCraft 2 ainda é jogado internacionalmente em campeonatos, o WoW fez história como um dos maiores MMOs RPGs, e Diablo existiu por muito tempo como um rumor, como uma franquia que, de número em número, de jogo em jogo, fazer aqueles saltos, assim, muito grandes em termos de desenvolvimento. Porque você teve o Diablo 1 inaugurando o gênero do action RPG, depois o Diablo 2 se consolidando como a maior atração ali da Battle.net, e depois teve o desenvolvimento lângu e sofrido do Diablo 3, com seu lançamento atrapalhado em 2012, e agora o Diablo 4, ele chega com uma... Ok, a gente experimentou bastante a hora de fazer um jogo que agrade todo mundo, que seja um pouco do velho e um pouco do novo. Então, ele tem toda a cara, ele tem todo o design, eu acho que em termos de arte, direção de arte, ele tá no seu primor, ele é o jogo mais bonito que eu vi na Blizzard, o Diablo mais bonito. E embaixo do capô, a parte das funções, a parte da criação de personagem e o desenvolvimento do seu personagem conforme você avança, é uma coisa muito fascinante, uma coisa bem interessante de ser estudada. Por quê? Quem são os concorrentes da Blizzard no momento? Quem são os competidores do Diablo? De um lado, você tem jogos free-to-play, você pega Lost Ark, você pega Path of Exile, são jogos gratuitos, são jogos que emulam muito bem o estilo de action RPG do Diablo, e são jogos que tem tempo aí de desenvolvimento, não são jogos pequenos, não é pouca coisa, não. Então, a forma como a Blizzard encontrou pra poder bater de frente com esses serviços, primeiro, eles estão oferecendo um jogo premium, Diablo 4 não é um jogo free-to-play, é um jogo que você precisa pagar pra jogar, pagar primeiro pra jogar ele, mas é um que oferece uma profundidade em termos de customização, dispersão do jogador, que, primeiro, eu não tenho muita paciência pra action RPGs, então, quando você pega, eu vou te mandar por WhatsApp, o WhatsApp você joga aí na tela, quando você pega uma customização de personagem e ela se parece com isso, ó, mandei pra você... Manda aí. Agora. No chat privado? No chat... Não, não, mandei no WhatsApp. É uma coisa que me... É quase um transtorno, eu acho que muitos jogadores se identificam com isso, é uma cegueira de escolha que você fica... Puts, eu não sei nem por onde começar com isso aí. É uma... Engraçado que eu não me aprofundei tanto na experiência do jogo, e até tava comentando com isso o Michel no evento, tem muitas opções mesmo de customização, é um universo, né? Mas elas são alinhadas, elas são colocadas de uma forma pro jogador que não gera esse constrangimento, não gera esse estranhamento. Tudo bem, você ainda vai estar mexendo muito com porcentagens e habilidades elementais e períodos de enjoo, mas é uma... É colocado de uma forma que... Eu acho que a maior forma de resumir é... Diablo 4 é um jogo que você pode jogar no seu computador ou no seu console, você pode jogar no seu teclado e mouse ou no seu controle, e o mais importante é que você pode jogar... Você pode cruzar essas plataformas. E esse é um dos maiores trunfos desse jogo no momento. Você tem uma base de jogadores que... É porque... A gente tá acostumado com crossplay a partir de jogos como Fortnite, como Rocket League, mas a gente tem que lembrar que ele é um elemento de jogos online que ele é muito delicado pra ser implementado. E é muito difícil você fazer isso em jogos como, por exemplo, o FPS, onde quando você mistura a galera que tá no teclado e mouse com a galera que tá no controle, você tem uma defasagem muito grande de habilidade, de poder entre os jogadores. Certo? E isso agora tá sendo feito no Diablo de uma forma que... Tanto pra você entender ou navegar as interfaces, navegar os menus do jogo e customizar o seu personagem, quanto pra você executar as ações ali e castar as magias e usar as suas habilidades, é feito de uma forma muito indolor. Eu peguei o Diablo pra jogar, eu joguei no teclado e mouse, eu joguei no controle, eu joguei no meu computador, e eu pude jogar ele como um jogo onde eu precisei prestar muita atenção nos meus inputs pra poder... Eu podia elevar, subir o... Eles têm o que chamam de... World Tier, que é o nível do mundo, né? Então, o mundo nível 1, ele joga a dificuldade do jogo lá pra baixo. Só que aí ele também vai te dar o loot menos valioso, ele vai te dar menos moedas, ele vai te dar menos experiência. Então, não é só um modo mais fácil pro jogador, mas se você quer crescer o seu personagem a uma velocidade um pouco mais lenta, jogar o jogo de uma forma mais prazerosa, você pode escolher esse World Tier e vai adiante. Conforme você sobe o World Tier, você aumenta as recompensas, mas você também aumenta a dificuldade. Então, ele passa a ser aquele jogo muito mais punitivo, em termos de... Quando você perde, você perde experiência, você perde dinheiro, você perde reputação, você precisa ali calcular os seus recursos, melhorar o seu equipamento. O Diablo 4, ele faz um trabalho muito interessante em customização de equipamento, porque o sistema é o seguinte, você derrota os seus inimigos, você derrota os ímpios, eles derrubam espadas escuras. Cada equipamento vem com uma lista de descrições ali que você pode pegar e avaliar se isso vai te dar uma vantagem maior ou não. Mas a partir de um certo ponto, o jogo passa as rédeas pra sua mão e fala ok, você agora pode criar a sua própria espada, criar o seu próprio escudo, e você vai determinar os atributos desses equipamentos. Então, através de um sistema de gemas, que você vai melhorando conforme você acumular elas, você pode criar equipamento extremamente personalizado pro seu personagem, que pode ou não focar em um determinado tipo de dano. As classes, e eu achei muito interessante isso, o Diablo 2 é o Diablo com o maior número de classes, né? E aí no 3 eles tentaram variar um pouco isso, no 4 eles reduziram bastante. Então você tem o Bárbaro, você tem o Mago, você tem o Rogue, o Necromante e o Druida. Só cinco. Porém, cada uma das classes, você cresce em direções diferentes. Então, se você quiser fazer um Mago, você pode focar em Magias de Fogo, Magias de Gelo, Magias de Eletricidade, ou os três. Claro, conforme... Se você vai fazer uma classe mais abrangente, as suas habilidades vão estar um pouco mais fracas, e você vai ter menos foco em cada uma delas. Porém, você pode criar uma sinergia que não existe em outros tipos de personagem. No meu caso, eu criei um Rogue. O meu Rogue é especialista em espadas e adagas. Então, ele corre muito rápido, ele tem ataques muito rápidos, ataques muito próximos, né? Mas aí eu guardei um slot de habilidade e eu botei lá, flecha com penetração. Então eu tô batendo nos meus inimigos, mas eu tenho aquele um cara que tá do outro lado da tela, aí eu aperto o botão e ele, pum, dispara uma flecha e acerta ele. Então, eu senti muita flexibilidade na hora de criar o meu personagem. E o jogo também, ele recompensa você por isso. Porque, conforme... É claro que vai ficando cada vez mais caro fazer isso, mas a todo momento você pode reiniciar o progresso do seu personagem. Então, não importa se no começo, no meio do final da campanha, ou no jogo que vem depois, você pode escolher recuperar todos os pontos de habilidade e gastar eles novamente da forma que você achar melhor. Se você quiser ver um vídeo no YouTube e aprender um pouco mais sobre as builds, se você for sair em fóruns e wikis e quiser explorar o que outros jogadores descobriram ao longo da jornada, você pode fazer isso. E, então, a minha primeira impressão, as minhas primeiras horas foram muito recompensadoras com o jogo. Agora, a gente também tá chegando no ponto em que eu tenho que tecer algumas críticas negativas. E eu acho... Não meça as suas palavras, manda ver. Gente, se você não tá acostumado com o gênero, eu acho que você pode se sentir bastante atado pelo jogo, porque ele demora, especialmente se você tá tentando jogar ele em pequenas porções de tempo, vai um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, uma parte do material de divulgação foi o fato de que Jabba 4 é o primeiro jogo em que você tem acesso a um cavalo. Você fala, uau, o que eu posso fazer com esse cavalo? Eu ando mais rápido. Eu tenho um trote, eu tenho um botão ali pra fazer um burst de velocidade, e aí, se eu quiser, eu tenho um botão que, depois de 10 segundos, ele carrega ali, e eu posso dar um ataque surpresa no inimigo, então, eu não desmonto do meu cavalo, eu salto de cima do meu cavalo e vem uma onda de flechas em cima do inimigo. O legal, você só consegue esse cavalo a partir, a trama do jogo, ela é dividida em 5 atos, você consegue esse cavalo a partir da segunda metade do terceiro. Então vão aí, boas, 6 a 8 horas de jogo até você chegar nesse ponto. E, por mais que eu tenha nostalgia por Diablo, por mais que eu tenha a prazer em compartilhar da história, da campanha, eu acho que o ritmo do jogo, ele é muito lento até esse momento. Pra quem tá chegando agora, usando referências, eu acho que o Diablo 4, ele é criado meio que a imagem do jogo free to play, mesmo sendo premium, mas o jogo que ele vai distribuir ali várias atividades pra você fazer enquanto você progride na quest principal. Então, um jogo, por exemplo, como Destiny, ou como Warframe, ou como, não sei, qual como jogo aí que você pensa que... Fortnite, até mesmo Fortnite, eu acho que você pode usar como exemplo. Ele tem desafios diários, ele tem desafios semanais, ele tem desafios de temporada, e tudo isso integrado ao jogo, de forma que você vai ser recompensado se você cumprir com uma cota ali de desafios. E aí entra um detalhe muito importante. Nesse período que eu analisei o jogo, eu joguei sozinho, o tempo todo, e eu preciso eu preciso dar ênfase nisso. A Diablo 4 não é uma experiência single player. Não é pra ser experienciado como um jogo single player. Ele é parte de um... Você, como um guerreiro ali, como um aventureiro na terra do santuário, a parte da sua experiência é você encontrar outros jogadores ao longo do caminho e compartilhar dessas aventuras em calabouço, sabe? Você entra ali no calabouço, você mata o número de inimigos, você chega no chefe final, você pega a recompensa, você volta pra cidade pra conversar com outros NPCs e isso feito sozinho parece só um trabalho meio entediante. Então, de novo, se você se importa com a construção desse personagem com os números de dano, os pontos de vida, os pontos de mana, o que seja, eu acho que ainda ele tá se fazendo um trabalho muito bom ali e de integrar todos os sistemas de uma forma bastante inimigável. Mas se você tá chegando no Diablo 4 como um jogador de outros jogos, se você tá focado em experiências AAA, como Call of Duty, que é um outro jogo da Blizzard, é... Desert Activision, é estranho falar isso. Você pode achar o ritmo até um pouco descompensa, né? ou você botar o tempo ali e você só progredir tão pouco. E isso colabora um pouco com a minha crítica na história, que é uma história sobre... desde o trailer inicial, Diablo 4, ele entregou uma premissa de... muito mais focado no terror do que na aventura. Eu acho que os temas de Diablo são bastante sombrios, eles são temas voltados à obsessão religiosa, à questão de profecia. E os personagens desse jogo... Ele é um jogo triste. Todo mundo nesse jogo é triste. Todo mundo tem uma história trágica, todo mundo perde alguém durante a aventura, todo mundo perde alguma coisa muito preciosa e isso só colabora com a ideia... É muito demoníaco? Opa! É... É... Isso é uma coisa que eu até que eu vou elogiar na história. É... É uma história sobre fé e como a fé ela leva esses personagens a cometer crimes em nome de algo maior. É, a Lilith ela corrompe os cidadãos da vila e aí eles começam a cometer atos obscuros em nome dos rituais que ela faz. você já vê essa parte dessa história na própria demo. Eu cheguei nesse ponto também. E uma coisa que me impressiona no Diablo 4, Paulo, é que assim, ele foi patrocinador do festival de rock Summer Breeze aqui em São Paulo e a KFC fez uma ação com o Diablo aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Outros países não têm essa ação por enquanto. Eu acabei de publicar essa notícia, inclusive. Pelo visto, o Diablo 3 deu dinheiro, porque os caras estão investindo num marketing pesado. E a Catedral do Diablo na Itália, com informações. Ah, uau! Esses murais são muitos. É a Catedral na Itália? Não, desculpa. É na... Desculpa, essa arte demoníaca que está aí aparecendo na tela é na França. É uma Catedral, é... um santuário que fica... Desculpa, gente, que eu estou fazendo uma retransmissão aqui, minha audição está meio confusa. Mas é isso mesmo, é na França. Eu não sei direito a cidade, mas estou procurando aqui. É, então, esses murais... por Adam Miller. Os murais realmente existem numa Catedral na França? Uhum. Caramba, essa é realmente uma ação de marketing muito cara. E parte dessas artes estava num evento de São Paulo, tá? Ah, sim, sim, sim. Elas também estão disponíveis no game através de itens que você pode pesquisar ali para poder ter mais lore, para poder ter mais contexto para a história. Sem dar spoiler, você gostou da história? Eu gostei da história. Eu fiquei um pouco reticente há um pouco... agora há pouco, porque eu acho que a história começa muito bem. Ela introduz personagens interessantes, personagens que você quer saber mais. E aí ela não faz nada com esses personagens durante a maior parte do tempo e eles são reintroduzidos próximos do final da trama ali. Então, por exemplo, a Reverenda Prava e o Ângel Inarius, que são personagens que protagonizam partes muito importantes da trama, são personagens que eu adoraria ter visto mais. E eu acho que ali na... especialmente na campanha, você acaba passando muito tempo na companhia de coadjuvantes, personagens secundários que também tem muito a colaborar ali, mas não são tão legais quanto esses personagens. Os únicos personagens que realmente te acompanham do começo ao fim e são atraentes dessa forma são a Lineth e o Elias, que fazem parte dos trailers. Por sinal, eu também queria elogiar isso sobre o jogo. A Lineth, diferente dos maus primordiais e maus menores, como é o panteão do santuário, ela é uma personagem que ela é completamente... Ela não tem o poder na forma de comandar grandes exércitos ou... Ela não é uma maga poderosa. Ela lida única e exclusivamente com influência. Ela seduz o elenco de personagens ali do Jadô 4. Cada personagem tem ali na sua consciência uma fraqueza. Ela vai lá, ela pega, ela explora, ela enfia uma faca, ela torce de um jeito que... Uau! Isso realmente faz dela uma vilã que... cativa o jogador. E eu espero que a Blizzard faça mais coisa com ela porque, de longe, esse é o jogo com o texto e a atuação mais bem feita desde os jogos anteriores. É estranho pensar que a Blizzard tem esse pedigree, ela tem esse... nível de qualidade, de apresentação. E por muito tempo isso foi uma marca registrada dela, em trailers especialmente. E eu acho que o Jadô 4 faz bastante uso disso. Cada começo e fim de ato é pontuado por uma cutscene. E uma cutscene que é feita com os gráficos do jogo. Ela não é um filminho separado, ela não é nenhuma exibição com... Tudo que você vê nos trailers, tudo que você vê nas cinemáticas, elas são feitas com ferramentas do jogo. E isso eu acho que conecta, sabe, o tecido ali narrativo do Jadô 4. Eu quero falar que é o seguinte, antes de... ir para uma próxima parte, eu faço, assim, acho muito importante ressaltar que a gente não pode falar do Jadô 4 num vácuo, a gente precisa falar como um produto na Blizzard, como produto do ambiente da Blizzard, e isso a gente já cansou de martelar no passado com a questão dos processos e tudo mais, eu acho que está na consciência do consumidor, se você está jogando o jogo, joga o jogo, joga a vontade, eu acho que também cabe ao consumidor, a quem vai, quem escolheu jogar Diablo 4, tenha em mente que o que acontece no Call of Duty, o que acontece no Overwatch, acontece no Diablo 4 também, então, para o pessoal que acompanhou as entrevistas, para o pessoal que acompanhou o material mediático pré-lançamento, sabe que a Blizzard tem planos para Diablo 4, para expandir de muitas formas diferentes, especialmente na questão da monetização, a build que a gente teve acesso de pré-lançamento, menciona especificamente que a loja não é parte, não está integrada ali no jogo, então, não dá para falar ainda, porque a gente não teve acesso a essas informações, como vai ser, por exemplo, o post-game, depois que você encerra ali a campanha e vai para a parte de, ok, eu quero explorar qual o maior desafio que esse jogo pode colocar para mim, o quanto disso o jogador ele pode tirar da experiência dele investindo horas de jogo ou comprando recursos por meio de correncia virtual ou correncia do mundo real. Pay to win. Yeah. Os termos variam, mas a questão é tudo, o pessoal fala pay to win, pay for power, pay to play e é muito complicado entrar nesses detalhes porque de novo, não é todo jogador que vai experimentar isso durante a sua jornada e não é nem todo jogador que vai investir no jogo para poder aumentar a sua experiência. Então, eu digo para quem vai pegar o jogo e vai jogar com amigos, eu acho que oferece bastante horas de entretenimento, bastante o mapa do eu nem comentei do mapa, o mapa é uma coisa gigantesca que até como parte da nossa conversa sobre mundos abertos, eu acho que esse é um dos mapas mais detalhados e cheios de atividades para você fazer eventos para você poder participar. Mas voltando ao ponto anterior, existe a questão ali de você caracterizar o seu personagem você criar um aventureiro que se assemelhe aos seus gostos que se assemelhe a que produz ali os resultados que você está esperando e tudo isso a gente vai descobrir em breve nas próximas semanas como que a Blizzard vai organizar isso. Porque, por exemplo, eu vou falar brevemente de Transmog. Transmog é um sistema que ele funciona da seguinte forma, você adquire equipamento durante o jogo e esse equipamento depois que ele passou a vida útil dele, você pode fazer duas coisas, você pode vender ele por dinheiro ou você pode minerar ele por recursos. Você entrega ele no ferreiro, o ferreiro destrói o equipamento e ele te dá materiais para você poder criar novos equipamentos mais para frente. Quando você destrói esse equipamento, você ganha o aspecto da aparência dele. Então, você fala, putz, eu gostava tanto dessa despeitoral, mas ele não é mais útil para mim. Então, eu destruo ele, eu coleciono ali os recursos, eu crio o novo peitoral, mas eu ponho a aparência do peitoral antigo. Então, você mantém a aparência do jogador, você mantém a aparência do boneco, você transfere ali os atributos e aquilo vira a sua peça personalizada, vira o design do seu personagem. Durante o período de beta, quando você jogava, você podia avançar até o nível 20, 25, você liberava alguns materiais para você colocar na aparência, como, por exemplo, uma mochila que tem um cachorrinho ou um lobo e que fica nas costas do seu personagem. E você jogou beta, você liberou esse equipamento, fechou, show de bola. Quando o jogo lançar, eu não sei quantas mais peças de armadura, peças de aparência, você vai poder liberar e se a Blizzard vai colocar uma barreira de dinheiro ou uma barreira de tempo, ou os dois. E aí vem o bom e velho fomo, o medo de você perder a chance de conseguir aquele equipamento, ou a aparência daquele equipamento, ou os atributos daquele equipamento. E aí você está lidando muito com o abuso que o jogo pode ter, o efeito abusivo que o jogo pode ter no seu jogador, caso ele exija que você jogue muito ou pague para poder adquirir aquilo. A gente vê muito disso pelo Overwatch, no seu Battle Pass, ou no Call of Duty, onde você pode liberar uma... Como é que é? Não lembro agora dos detalhes, mas você pode liberar algum equipamento, alguma customização que te dá um sonar que você pode ativar durante a partida e que te dá uma vantagem muito mais cedo de... Você consegue ver onde estão todos os inimigos. Os inimigos, é uma coisa absurda. Então... Assim... Diablo 4, embora ele tenha um elemento PvP que eu não consegui testar porque normalmente eu estava jogando sozinho e eu não sei até onde a Blizzard vai levar isso, eu acho que ele tem um foco muito maior na parte cooperativa. Então você não vai ter ali o jogador tendo uma vantagem sobre outros jogadores. Mas, obviamente, você vai ter um jogador ali que ele vai ter o cavalo mais bonito, a armadura mais bonita, as armas mais mágicas e eu não sei como isso pode afetar a experiência até de outros jogadores, porque os eventos do Diablo 4, eles incluem grupos de quatro ou até oito jogadores ou grupos de até cem jogadores. Eu não lembro o limite dessas instâncias, mas quando você tem o world boss ou você tem um inimigo chefe que ele aparece por um tempo limitado ali no mapa, você encontra ele e você... é muito legal quando isso acontece, mas a câmera faz um pan, a câmera fica bem distante e você vê o seu personagem pequenininho ali na tela junto com cinquenta outros bonecos e todo mundo usando todas as suas habilidades e se esquivando e morrendo e voltando e fugindo e vira uma coisa... é uma experiência que até então era só compartilhada por jogadores de MMO, certo? A galera do Final Fantasy 14, por exemplo, tem muito disso. Quando você faz um grupo ali de acho que vinte, trinta jogadores e você parte para uma instância onde todo mundo tem que fazer um ataque coordenado, vira realmente um jogo de estratégia ali e todo mundo tem que colaborar para poder atingir o objetivo final que é derrotar o inimigo e conquistar o loot. Agora, eu não sei o quanto disso vai ser afetado pela parte da monetização do jogo. Lembrando que Diablo 4 está chegando para Playstation 4, Playstation 5 e o jogo Xbox One Série S e Série X e PC pelo preço cheio. Inclusive, se você quiser comprar a versão premium, a versão deluxe do jogo, eu acho que você pode pagar até R$450 pelo pacote deluxe com... Eu não lembro agora o que vem nos pacotes a mais, mas eu tenho certeza que para o jogador da Blizzard, para o jogador de Diablo vale a pena o investimento. Resta saber se eles vão justificar isso ao longo da vida útil. deixa eu fazer duas perguntas aqui, o Carl está no nosso chat e ele pergunta primeiro o que mais faltou no Diablo 4 na sua opinião? jogadores? Eu acho que assim, no Diablo 2 eles criaram um sistema de companheiros. Cada ato, cada mapa, você podia ir até a sua cidade, até a sua guilda e você contratava um mercenário que ia te acompanhar para cima e para baixo e você podia compartilhar equipamentos, você podia dar orientações para o seu mercenário te ajudar nas batalhas. No Diablo 3 esse sistema foi expandido e você podia ali, cada mercenário tinha uma personalidade muito mais expressiva e obviamente os equipamentos mudavam a aparência dele e ele tinha também uma, ele influenciava o seu estilo de jogo muito mais, você podia ter um personagem que te dava mais suporte e aí você podia focar no ataque e por aí vai. Diablo 4 abandona esse sistema simplesmente porque os únicos personagens que te acompanham durante a sua aventura são personagens-chave que eles participam dos conflitos ali na hora mas eles só estão ali realmente para poder guiar o plot guiar uma uma quest e eles não são uma parte integrada do seu plano de jogo. então o que o jogo o que eu entendo o que eu acho que o jogo quer dizer com isso é chame pessoas novas chame estranhos esteja no meio do mapa encontre um guerreiro companheiro e fala oh, você quer me ajudar a matar esse chefe? inclusive o jogo tem um sistema de emotes para você poder fazer isso falar você faz uma uma requisição você fala olha você quer fazer um grupo comigo? e você não precisa ter você não precisa ter a pessoa na sua lista de amigos da Betonet você pode só chegar lançar request e se a pessoa falar ok, eu quero ela entra na sua party vocês vão no calabouço matam o chefe valeu, falou acabou aí e então essa integração do single player do multiplayer é uma coisa que eu gostaria de ter experimentado um pouco mais porque eu só senti um pouco disso eu senti um gostinho disso no beta não no período de teste além disso eu acho que eu torço para que a Blizzard durante as temporadas durante a a vida longa do jogo eles incluam eventos e chefes diferentes tem um personagem que é clássico de Diabolus chama o Butcher o açougueiro ele é um minotauro de avental e com cutelo na mão e ele é muito engraçado porque ele aparece em algumas instâncias de uma forma meio andômica então você só está fazendo uma você só entrou num calabouço é o terceiro quarto calabouço que eu estou fazendo aqui eu só estou matando esses bichos eu vou matar o chef e o galote eu vou embora e ele pum ele aparece de repente é um personagem muito forte e se você não tiver nenhum preparo ele vai lá ele te mata ele vai embora e ele não aparece de novo eu falo legal agora vamos ver o que mais que outros personagens vão fazer a aparição assim e por agora não tem não tem outro personagem que provoque esse tipo de surpresa eu acho que a Blizzard ela tem aí uma tradição muito boa de aproveitar personagens dos seus mitos né então isso acontece muito em Warcraft isso acontece muito em World of Warcraft acontece com Starcraft e Overwatch Diablo eu acho que pode aproveitar isso então personagens conhecidos como Rei Leoric os demônios menores né Asmodel Andariel Duriel todos eles podem fazer alguma participação eu acho que a história o universo do jogo permite isso e eu gostaria de ver isso até porque mesmo que você encontre os mesmos inimigos cada encontro ele é desenhado para poder te dar um desafio diferente então às vezes o chefe fica invulnerável e você precisa eliminar perigos menores antes de tirar a vida do chefe às vezes o chefe ele usa de armadilhas diferentes então ele está jogando armadilhas de urso pela arena e você não pode pisar nelas porque senão além do dano você fica imobilizado por um tempo então eu acho que o que está incluído no jogo agora é o bastante para poder entreter uma jornada média mas me intriga o que eles podem fazer isso no futuro e eu espero realmente que eles aproveitem bastante isso então acho que isso é o que eu mais senti falta mesmo no jogo outra pergunta do Carl aqui importante você ficou satisfeito com a experiência putz sim esse é de longe o melhor Diablo e eu falo isso tendo jogado todos eles o 1 o 2 o 3 o remake do 2 isso é verdade eu acho que a ideia de ter transicionado de um jogo onde você andava de mapa em mapa para um jogo de mundo aberto ele faz muito mais sentido porque agora além de visitar visitar as diferentes partes do mapa visitar os diferentes cenários a cavalo de preferência eu acho que nossa a música a trilha sonora desse jogo é incrível eu estou muito antecipando ela aparecer no Spotify por favor coloquem isso disponível quanto antes eu acho que até eu achei muito engraçado tem aquele meme da menina que estava sentada na escrivaninha e estudando que era uma das rádios mais ouvidas no YouTube por um tempo a Blizzard foi lá e ela colocou a sua própria versão só com trilhas de Diablo que são muito gostosas de ouvir e que você pode ali ouvir tranquilamente quando você está jogando o seu jogo ou fazendo alguma outra atividade do dia a dia eu assim eu fico muito feliz de poder ouvir a trilha sonora enquanto eu lavo a louça e eu acho que a equipe da Blizzard fez um trabalho excepcional em ressuscitar a o hype nessa franquia porque a pesar obviamente do contexto a gente sabe que Diablo 2 Diablo 1 é um jogo inovador Diablo 2 é um jogo celebrado Diablo 3 é um jogo que ele ele buscou uma reparação através das alterações das mudanças mostra isso isso mostra que a Blizzard ela é bastante flexível para poder entregar uma experiência que seja mais interessante que seja mais agradável que seja melhor para os jogadores mas aí 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 quando chega no Diablo 4 eu falo uau vocês fizeram o melhor jogo da franquia até agora o que vocês estão pensando em fazer com a monetização então é é difícil falar assim dar uma nota final e falar vai sem medo agora eu posso dizer vai sem medo jogue o jogo leve seus amiguinhos vai ser uma experiência muito gostosa eu espero que eu possa falar isso daqui a um ano dois anos interessante Paulão então me deixou aí com uma visão mais otimista até do que eu imaginava que ele ia falar achei que ele ia fazer mais críticas mas aparentemente Diablo 4 é um jogão aí melhor que Street Fighter 6? eu não sei a gente ainda não recebeu aqui pra jogar o Street Fighter 6 então Resident Evil 4 remake aí você tá comparando duas coisas muito diferentes eu acho que o Resident Evil 4 ele é não, não tô comparando coisas diferentes Game of the Year Game of the Year? não, não é não é não é não é eu acho que Diablo 4 eu tô falando Diablo enquanto um jogo de RPG com uma história mediana e uma gameplay bem profunda eu acho que se a gente tá falando de material como jogo do ano ele talvez possa ganhar como melhor jogo multiplayer melhor RPG talvez uma nomeação mas jogo do ano não, não, não isso aí fica assim se não for Zelda eu vou ficar muito intrigado mas eu acho que é muito difícil você falar jogo do ano e a gente tá só comparando experiências AAA, sabe eu acho que eu preferia muito mais é claro a minha opinião mas o jogo do ano sempre devia ser algo mais ímpar ali em questão de empreendimento em questão de algo que leve a mídia de games a lugares que a gente ainda não chegou Elder Ring fez isso através do nicho de Souls que aos poucos foi chegando em mais jogos foi chegando em mais gêneros e eu acho que é totalmente válido ter ele como jogo do ano e ele é o último jogo que eu lembro porque eu não lembro dos outros vencedores ah, vai sei lá Red Dead Redemption 2 ou Last of Us é sempre muito interessante ver jogos que você vai inspirar em outros jogos e eu não acho que esse é o caso do Diablo 4 o Diablo 4 ele vai inspirar outros jogos parecidos com o Diablo mas se você falar que o próximo sabe o próximo jogo de tiro o próximo jogo de plataforma o próximo jogo de date sim sabe ele vai ser inspirado por Diablo eu acho difícil você tá mudo? muito bom aí review primeiras impressões do Paulo Zambarda Paulão teve alguma coisa que você queria comentar e faltou? a gente ainda tá esperando como eu falei quando a gente recebeu o acesso ao antecipado ao jogo ele tinha uma data de inspiração ali então a gente não não sabe se a gente vai conseguir cobrir a evolução do Diablo dentro do seu multiplayer a gente tá aguardando aí ver se a gente vai ter algum o contato pra poder acessar o produto final o produto do lançamento dia 2 de junho mas eu tô assim você falar das minhas expectativas das minhas ambições eu espero muito poder voltar pra Santuário e jogar de novo o jogo mais do lado dos meus amigos porque aí pelo menos a gente pode reclamar de não ter cavalo juntos é isso aí obrigado Paulão obrigado pela sua presença meu querido se cuida até mais tá certo um abraço tchau tchau boa semana boa semana vamos seguindo aqui mais um pouquinho gente deixa eu ler aqui só os membros aqui os membros não desculpa ler as notícias aqui de vocês vamos seguindo aqui mais um pouquinho pera só um pouquinho aqui vamos lá vamos começar aqui pelas notícias a gente tem bastante de coisa do Playstation Showcase novo dispositivo Project Q pra Playstation 5 angaria dúvidas e críticas nas redes texto do meu querido sócio Cal Tóquio a mídia em geral recebido bem o anúncio do novo produto da Sony para o Playstation 5 o modelo móvel denominado provisoramente como Project Q Drops de jogos acompanham as opiniões na rede é o que tudo indica novidade para ensangarear mais dúvidas e polêmicas do que aplausos do que foi demonstrado até o momento veja algumas análises aí de sites internacionais se você estava navegando no Twitter enquanto o Jim Ryan revelou o Projeto Q ao mundo deve ter visto uma série de insultos direcionados a tentativa renovada do Playstation de entrar no mercado de jogos portáteis esse objeto na verdade eles estão tentando competir contra o Nintendo Switch e também o Steam Deck mas parece que não deu muito certo mesmo é bem esquisito e ele funciona em função do game vamos seguindo aqui com mais notícias gente para o mundo ficar muito bem informado aqui vamos lá Alan Wake 2 é vendido digitalmente no Brasil por R$187,90 abaixo da média durante o evento digital da Playstation Showcase deste ano foi divulgado que Alan Wake 2 tem lançamento marcado para o dia 17 de outubro de 2023 em versões para Playstation 5 Xbox Series X e S e de acordo com a Remedy a trama mostra o retorno de Alan Wake preso no Dark Place o jogo será comercializado digitalmente porque a Remedy afirma que não pode lançar mídia que não lançar mídia física mantém o preço do jogo por volta de R$60 nos consoles e R$50 nos PCs o estúdio não queria enviar um disco e exigir o download do jogo pois acreditou que essa não seria uma boa experiência também não há planos para produzir uma cópia física de Alan Wake 2 então ele está mais baratinho meus queridos amigos vamos seguindo aqui mais alguns comentários de vocês temos aqui também mais alguns comentários do site de próprios jogos na verdade remake de Snake Eater é Metal Gear Solid Delta não Trial não tem Hideo Kojima Konami Digital Entertainment anunciou que Metal Gear Solid Delta Snake Eater está em produção e será lançado para Playstation 5 Xbox XS e Steam Metal Gear Solid Delta Snake Eater será um remake fiel a Metal Gear Solid 3 Snake Eater lançado originalmente em 2004 para Playstation 2 uma nova geração de jogadores e fãs leais da série poderão experimentar a história que deu origem ao famoso Big Boss e testemunhar como a sua lenda foi forjada durante a difícil operação Snake Eater o remake vai trazer de volta os dubladores originais dos personagens um enredo rico e recursos expansivos de sobrevivência e combate em ambientes hostis com gráficos sem precedentes e som imersivo vamos ver aqui mais algumas novidades para a realidade virtual gente realidade virtual está trazendo aí Dragon's Dogma 2 Street Fighter 6 Resident Evil 4 VR Mode aparece no Playstation Showcase durante o Playstation Showcase a Capcom desenvolvedora e publisher líder mundial de videogames divulgou imagens do aguardado RPG de ação Dragon's Dogma 2 uma montagem repleta de pancadaria para o futuro Street Fighter 6 e uma prévia de Resident Evil 4 VR Mode que chega exclusivamente para Playstation VR 2 olha só tem aí várias novidades e está tudo completo lá no Drop de Jogos gente porque a gente recebe também as informações pessoais vamos ver aqui mais algumas outras notícias dos amigos lá do Combo Infinito a CID Project Red não está à venda diz o CEO no último final de semana um rumor ganhou destaque na internet onde sugeria que a Sony estaria adquirindo a CID Project Red embora muitos tenham se deixado levar pela possibilidade o estúdio polonês em uma recente teleconferência com investidores desmentiu o tabuato quando um dos participantes questionou a veracidade dos rumores o presidente CEO da CID Project Adam Kicinski descartou a hipótese e reiterou o intuito do estúdio de se manter independente nada mudou no nosso final em nossa final então posso repetir o que temos dito durante ao longo dos anos a CID Project Red não está à venda mesmo com problemas sérios envolvendo o Cyberpunk 2077 temos aí também novidades gente olha só a Phantom Blade Zero terá o mundo semi-aberto campanha de 40 horas multiplayer e mais no último final de semana surgiram informações sobre o desenvolvimento de Phantom Blade Zero um dos destaques do Playstation Showcase a desenvolvedora S-Game apresentou um trailer surpreendente elogiado justamente pelo combate intenso e acelerado com inimigos gigantescos diante de um excelente design buscando aumentar a curiosidade das pessoas em torno do lançamento S-Game promoveu perguntas e respostas com os fãs no final de semana ou seja esclarecendo diversos pontos de interesse além de confirmar várias das expectativas dos fãs de acordo com a desenvolvedora o caminho principal da campanha de Phantom Blade Zero levará de 30 a 40 horas para a conclusão total da campanha em comparação a história principal de Elden Ring consiste em 50 horas totais para a conclusão é um pouquinho mais curto então nesse jogo é isso queridos muito obrigado pela presença de todos vocês obrigado aí Cal pelas perguntas vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou gente até mais tchau 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 tchau